Por cinco votos a quatro, a Suprema Corte dos Estados Unidos concordou com o decreto de Donald Trump de barrar a entrada de cidadãos de cinco países de maioria muçulmana. A votação na corte foi uma vitória para o governo que desde a assinatura da medida em setembro do ano passado vinha sendo duramente criticado. O decreto bloqueia a entrada nos Estados Unidos da maioria das pessoas do Irã, Líbia, Somália, Síria e Iêmen além de proibir que cheguem altos funcionários da Venezuela e da Coreia do Norte. Na votação desta terça-feira, os juízes da Suprema Corte disseram que os procuradores não conseguiram mostrar que a política viola a lei federal de imigração ou a Constituição norte-americana sobre a discriminação religiosa. Trump disse que o julgamento é uma vitória depois de meses de comentários histéricos da mídia e dos políticos democratas que se recusam a fazer o que é preciso para proteger nossas fronteiras e nosso país. A decisão reafirma a autoridade do presidente em definir quem entra nos Estados Unidos. Na prática, isso significa que a proibição atual pode permanecer em vigor e que Trump poderia potencialmente adicionar mais países. O presidente sustenta que a proibição é necessária para proteger a segurança nacional dos Estados Unidos.